Em um palco, se lê Feliz Natal Ines, escrito em letras penduradas em barbante. Olá, meu nome é Solange Rocha, sou diretora do Instituto Nacional de Educação de Surdos e hoje nós estamos recebendo essa figura mítica de todas as culturas, que é o Papai Noel. É um dia muito importante para o Instituto, na realidade essa figura do Papai Noel ela traz expectativa não só para as crianças, mas todos os adultos também, com essas crianças que moram dentro dos adultos. Nós estamos aí recebendo o Papai Noel com tudo aquilo que ele significa. Papai Noel entrega presente para a menina que está em seu colo. Meu nome é Priscila, o meu sinal é este. Eu sou esposa do Eric, sou ex-aluna do Ines e nós nos conhecemos há muito tempo. Não foi aqui no Ines, nós fazíamos dança numa escola de dança para deficientes auditivos. Eu tinha três anos de idade e o Eric tinha seis anos e nós crescemos como melhores amigos. E nós começamos a namorar só na juventude. Eu tinha 12 anos e ele tinha 15. E depois nós continuamos namorando e sempre terminava, voltava. Até que então eu fiquei grávida e aí nós decidimos ficarmos juntos. No palco de um auditório, com a ajuda de um responsável, um menino é levado até o Papai Noel que o recebe com carinho. Hoje eu estou muito feliz em estar aqui na festa do Ines e ver a alegria do meu filho. Eu fico muito feliz em ver isso. É muito importante para ele, enquanto surdo, estar nessa instituição para que o seu desenvolvimento seja melhor. Eu vejo que aqui no Ines ele tem uma estimulação, né? Tanto da fonodiologia quanto da língua de sinais. E isso é muito importante, porque o Ines é uma instituição em que a língua de sinais está presente todos os dias. E é importante também que o meu filho se desenvolva na comunicação com os ouvintes, porque a sociedade, a maior parte, não sabe língua de sinais. Então, no futuro, é necessário que ele seja bilíngue. Eu gostaria muito que ele fosse bilíngue, né? Que ele tanto interaja com surdo quanto com ouvinte. A minha filha, ela é ouvinte. E aí, com certeza, nós iremos tentar interagir com ela, né? Tanto em libras como com a oralização. É muito importante que ela interaja com o meu filho, o Eros, para que os dois sejam bilíngues, de fato. Eu vou tentar fazer isso, né? Para um bom desenvolvimento dos dois. Eu não sei como vai ser no futuro, mas eu vou tentar. Priscila com a filha bebê no colo. Em seguida, Eric com o Eros, filho mais velho do casal. Meu nome é Tatiana, sou a mãe do João Pedro. Ele tem dois anos e nove meses. E ele perdeu a audição devido a catapora, assim o médico disse, né? E ele fez implante coclear. Mas, futuramente, eu quero que ele faça alívio também para ter contato com outras pessoas que não têm implante. Atualmente, ele está aqui no INIS, na estimulação precoce. E veio hoje, né, na festa do Papai Noel. Ele gosta muito, ele fica muito feliz com o Papai Noel. Participa, né, com as crianças. Ele gosta muito. Papai Noel coloca a menina em seu colo. Meu nome é Regiane. O meu sinal é este. O nome da minha filha, que está no meu colo, é Emanuele. Ela tem cinco meses. Nós duas somos surdas. Eu tenho muito interesse em trazê-la para a estimulação precoce, porque é importante para o desenvolvimento dela. Existe um trabalho visual. Ela participa de diversas atividades e é muito importante isso. No palco, Regiane leva Emanuele ao encontro do Papai Noel, que a apresenteia com o celular de brinquedo. Emanuele leva o celular à boca. Hoje é a primeira vez que eu venho na festa do Papai Noel no Ines e eu fiquei maravilhada com o evento. É muito importante porque é um estímulo visual. Ela teve muito interesse, né, as cores são bastante chamativas, a roupa vermelha do Papai Noel, a questão da entrega do presente. É muito gratificante ver isso. Regiane pega Emanuele do colo do Papai Noel. Em seguida, ele entrega outro presente na mão da mãe da menina. Meu nome é Rosiana Franco, eu sou voluntária da Casa do Papai Noel. E hoje nós estamos aqui no Ines, fazendo a distribuição de cestas de Natal para as crianças e para os participantes. E eu trouxe pela primeira vez meu filho Luiz Felipe. A gente vive num mundo tão agitado e voltado diariamente para o consumo, para questões muito comerciais e pessoais que em algum momento da nossa vida, do nosso mês pelo menos, eu tento dedicar as minhas horas para uma campanha, para alguma coisa que eu possa ajudar as outras pessoas. E eu quero ensinar isso aí. Feliz Natal, programa especial! Tchau! Tchau! Tchau!